Olá meninas, oiê meninos, tudo bom? Eu sou a Elin Cardoso e você é Giovana Sousa E sejam muito bem-vindas ao meu canal Bom, no vídeo de hoje eu trouxe ela, eu vou fazer uma maquiagem nela, né, eu fiz essa maquiagem E ficou, assim, deu trabalho porque eu sou meio a... eu só consigo fazer maquiagem nela Não sou muito boa assim, fazer maquiagem nela Ah, mas ficou bom Mas é, eu dei meu melhor, coloquei até cílios poxicos que ficou um pouco torto, né, mas... Vocês vão ter que descobrir aí no vídeo Então vejam aí qual parte vocês mais gostarem, se vocês vão fazer a minha maquiagem ou a dela Né, no caso nós fizemos uma na outra E é isso, gente Beijo Tchau Gente, olha só essa pele, menina Olha aqui Então agora eu vou fazer uma maquiagem nela bem doida, tá? Bem doida, não Vocês vão aprontar Olha, gente, paletinha da Rufoso Vou usar essa cor aqui, ó Maldinho Eu já fiz aqui a mão Essa cor aqui Vê se eu sou uma maquiadora profissional Não, gente, olha aqui O cílios, ele era gigante Aí eu fui apertar ele E olha o que eu fiz no negócio Ai meu Deus O pincel, ele tem mil e uma utilidades É isso aí Um pincel Tá no maquiagem que é É Eu ia gravar hoje Trabalhar minha mãe e fingir que eu acordei cega Só que Só tipo, minha mãe, Giovana, acorda Mãe, eu não consigo abrir meu olho Eu não tô chegando nada Aí ela tá ralha de drama, menina Já droga um copo da água em você? Melhor como eu vou ficar Porque eu não sei me vaquiar Tipo, porque eu nunca vaquiei de gay, sabe? Gente, agora a luta Ó, meu Deus Ó, The Naked 8 Maravilhosa E agora eu vou tremer pra fazer esse negócio Vou até travar aqui E agora eu acho que eu vou falar Cílios Mas eu caguei com cílios Mas a gente cola, ué Vamos tentar Mas dá certo Eu nunca colei cílios Olha esse delineado Me diz Ai, gente Vou passar essa aqui da Mary Kay E essa aqui da Yasmin Qual que é teu tom? Eu gostaria o E Porque esse D é muito claro Aí eu misturo com a da Mary Kay Tchau 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 Eu já fiz a pele Passei blush Gente, eu vou testar Passar esse batom aqui Da Yasmin Meu Deus Não sei, gente Você vai combinar Por causa da maquiagem dela Que tá roxa, né? Mas vou testar Vai aqui Se é preto Se é roxo Se é vinho Eu acho que é vinho Que mochila Que mochila Se eu for pra maio Pô Ah Você também acontece comigo? Acho que é só E aí, gente O que vocês acham? Qual maquiagem que eu olhava? Se vocês quiserem ver Essa maquiagem Que ela fez em mim Entra nesse link aqui Olha isso, mãe Eu coloquei os cílios Poxa isso nela Só que Ficou um pouco torto Um pouco Eu não sei que coloquei os cílios Ficou legal, né? Cheguei Cheguei chegando Aí vamos pra balada agora Tchau Então foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta aqui O canal dela vai estar aqui embaixo, tá? Que eu vou colocar na descrição do vídeo Se inscreva lá, gente Por favor Ajudam ela, gente E... O que mais? Acho que é isso Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau